A defesaça de Zuba A bola se perdeu pela linha de fundo no escanteio Já batido, a bola veio alçada, sobrou Olha aí, bateu e agul Alegria, 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 alegria do Bahia Ai, Nascimento, uma porrada de fora da área É rapaz, o Judson tentou matar a bola no peito, a bola só pela linha de lado Vem embora a equipe do Bahia com a bola dominada com o Patrick Pra Daniel, boa bola de Daniel Agora eu vou cantar o segundo, olha aí Olha aí, botou no fundo, botou a bola na batida Bota Juliana pra sambar Gol Alegria, 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 alegria do Bahia Olha a bola de Daniel Rodalega tentou dominar Sobrou Rodalega, sozinho Matou no peito, botou a bola na frente, ela espirrou Olha ele Com a bola dominada, botou pra Luiz Henrique É o terceiro do Bahia, Luiz Henrique, botou pra trás Sobrou Rodalega Pela negra nele Rodalega 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 Alegria Alegria, 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 alegria Rodalega cagou do Bahia Ronaldo na direita tocou no Marcelo Marcelo fez um bom Marcelo fez um bom Ronaldo fez um bom Ronaldo fez um bom Alegria, 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 alegria contra o Bahia Alegria Marcelo Cirino Alegria